Bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu vou estar começando mais um vídeo aqui com vocês, tá? Onde eu vou estar mostrando o meu final de semana Na verdade o meu domingo e um pouquinho da minha segunda Vou mostrar um pouquinho do nosso almoço Fiz um bolo bem gostoso de leite Que eu estava com muita vontade Aí de tanto ver no Instagram, eu falei Ah, eu preciso fazer esse bolo Fiz esse bolo e estou compartilhando essa receitinha gostosa com vocês Ficou um bolo muito, muito gostoso E antes de começar o vídeo Eu vou estar colocando um trechinho do vídeo da Drica Souza Pra vocês, não sei se vocês sabem Mas ela teve um problema no canal dela E ela não está conseguindo postar vídeo Tá? Aí nada melhor do que ela estar explicando pra vocês o que aconteceu, né? Então meninas, antes de tudo Eu vou colocar o trechinho do vídeo da Drica Pra vocês estarem assistindo, tá bom? E por favor, gente Dá uma força lá pra Drica, tá? Se você quer inscrita dela, né? E por um acaso eu não estou vendo que ela não está mais postando vídeo Tudo, se inscreve no novo canal dela, tá bom? Dá uma força pra nossa amiga, tá? Que está passando por esse momento tão difícil E se você não é inscrita dela Vai lá também e se inscreve Porque você vai gostar do canal da Drica Tá bom? Ela vai começar do zero e vai estar explicando tudinho pra vocês Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem Estou aqui nesse canal lindo e maravilhoso Desde já quero agradecer essa lindeza que abriu aqui Um pedacinho do seu vídeo pra mim estar falando sobre esse assunto Bom, gente, eu sou a Drica Souza Muitas aqui me conhecem Como também tem aqui lindezas que não me conhecem Bom, gente, eu vou falar rapidamente pra comunicar a vocês Que, assim, o meu canal foi roubado Eu não tenho acesso a nada no meu canal Drica Souza E assim, é uma longa história, gente É uma longa história Eu recebi um e-mail E eu acabei clicando nesse e-mail Que eu achei que era o e-mail do YouTube Pediram, né, me mandar e-mail falando que eu estava sendo denunciada Por algo que eu fiz no meu canal e tal Coisa e tal e etc, né Então eu cliquei naquele e-mail Naquele e-mail falava que era pra me passar a senha O meu e-mail E eu fiz, gente, isso tudo Eu sou bem crua pra essas coisas, sabe E eu era, tá Eu era, agora não sou mais, não É... Então eu passei tudo Porque eu fiquei desesperada, né Eu fiquei desesperada Porque eu nunca tinha recebido um e-mail assim Então eu passei tudo pra eles e tal O que que aconteceu? Eles foram lá e roubaram o meu canal, né Trocaram a capa do meu canal Bloquearam o comentário no meu canal Enfim, gente Fizeram Um banzé no meu canal Então, assim, eu confesso a vocês que Gente, eu estou resumindo, tá Eu confesso a vocês que eu fiquei muito chateada Que eu estava afim de desanimar do meu canal Mas essa lenteza aqui Que, né, abriu aqui As portas do canal dela pra mim Pra mim estar falando pra vocês Juntamente com outras meninas lindas Me deu essa oportunidade, né Me deu essa oportunidade, né Se uniram pra que eu desanimasse Então eu quero agradecer a você, minha linda Que abriu aqui a porta do seu canal Muito obrigada, minha amiga Que Deus abençoa você em dobro Tá? E quero fazer esse convite a vocês, né Que me seguiam lá no meu canal antigo É me seguir no meu novo canal Que também se chama Drica Souza E fazer um convite a você que não me conhece A ir lá no meu canal A se inscrever no meu canal Tá bom? E lá também, gente Eu vou contar tudo direitinho O que é que me aconteceu Tá bom? É difícil Eu ainda estou Ai Eu ainda estou bem chateada, gente Bem chateada Mas bora começar tudo de novo Né? Bora começar tudo de novo Então Eu acredito que as meninas vão colocar O link aqui embaixo do meu canal Né? E... Vamos pra lá, gente Vamos pra lá E me ajudar novamente a me erguer Tá bom? Desde já Quero agradecer a vocês Por tudo Meninas Que se uniram Que me deram força Pra me continuar Muito obrigada Então, gente Ó Um beijão da Drica E toda sorte de bênção Sobre você e sua casa Tá bom? Beijo, gente Vamos lá, então Meninas Vamos ajudar Porque qualquer uma Pode passar por isso, né? Então bora lá Pro canal da Drica O link tá na descrição Do vídeo Tá bom? Clica lá E ajuda a nossa amiga Se inscreve, tá bom? Vamos dar essa força, tá? Porque juntas A gente é mais forte Não é verdade? Força, Drica Nós estamos com você Um grande beijo Acabei de higienizar As verduras Alface Rúcula E alface roxa E olha Como é importante A gente higienizar Com água sanitária Olha o que tinha De sujeirinha E eu lavei Elas antes, hein? Olha Tem até uns metalzinhos Tá vendo? Olha ali, ó Eu lavei tudo Antes de pôr na água Clorada, tá? Olha como é importante Olha a sujeirinha Que saiu Lavando com água corrente E aqui vai A linguiçinha Pra air fryer Eu vou colocar 10 minutos Porque eu já Aferventei ela Por 15 minutos Antes Tá bom? Então eu vou colocar aqui 10 minutos A 200 graus Vamos ver Eu acho que vocês Também fazem assim Eu acho que é comum, né? Mas eu vou estar mostrando Pra vocês Como eu armazeno Minhas Minhas saladinhas, ó Estão todas Higienizadas Essa daqui, ó É pra Dá pra 3 dias Pra mim e pro Arthur Tá? Então elas estão todas aqui Eu dei uma secadinha No pano de prato Limpinho E elas estão aqui Aqui, ó São pros outros dias Tá bom? Tá tudo aqui Eu ponho na gaveta Da geladeira Essas daqui E dá pra uma semana 15 dias Essas verduras Pra mim e pro Arthur Que o Felipe não gosta É assim que eu faço E esse é o nosso almocinho Macarrão Linguiçinha Uma batatinha Tudo na airfryer Menos o macarrão Vamos dar aquele trato Na cozinha Guardar as coisinhas E daí Eu volto Com a receita Do bolo Tá bom? Mas antes Vamos estender Esta roupinha Esse monte de roupa Tem roupa de futebol E do trabalho do marido Aí sim Eu vou pegar a cozinha E volto com o bolo Meninas Pro nosso bolo Pega marido Quer dizer Engorda marido Nós vamos estar usando Uma lata de leite condensado A mesma medida De lata de leite Tá com duas aqui Porque essa aqui Tá acabando A mesma medida De leite de coco Tá? Como eu não tenho Duas de leite de coco Eu vou completar Com leite Tá? E três ovos A mesma medida Da caixinha De farinha A mesma medida Da caixinha De açúcar Faltando dois dedos Dois dedos Pra baixo Assim ó De açúcar Três colheres De sopa De margarina Bate tudo No liquidificador E leva a assar Até ele ficar douradinho Tá bom? Deixa eu ver Se eu falei tudo Falei tudo Só depois Tá gente Que daí Já junta Com essa louça Aqui E boa A gente aproveita E já lava tudo De uma vez Não é? Vamos ser Vamos agilizar Esqueci de falar For montada Com margarina E farinha Tá bom? E eu vou Pré aquecer O forno Agora Agora E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau E aí E aí E aí